As prisões e apreensões aconteceram quase de forma simultânea entre 9h30 e 10h da manhã. Na primeira, nas Águas Gerais, um jovem de 19 anos foi preso em flagrante ao ser encontrado com 87 buchas de maconha dentro de um pasto. Até então, ele não tinha passagens pela polícia. Deslocamos até a rua Santa Rosa de Lima, lá no bairro Água Geral, onde uma equipe de policiamento velado monitorava um rapaz de cor morena, trajava uma blusa preta. Segundo informações deles, esse rapaz estava dolando drogas no local, embalando drogas para o comércio no bairro. E de imediato adentramos lá o pasto e obtivemos êxito na abordagem do suspeito. Às 10h, no Tijuco, nova prisão. Desta vez de um homem de 26 anos que pediu para não ser filmado. Ele foi pego com três tabletes de maconha do tamanho de caixas de fósforo e um narguilé. Segundo a polícia, o suspeito já havia sido preso em outras ocasiões, também por tráfico.